Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui trazendo pra vocês a continuação da nossa campanha de Red Dead Redemption modo história. E, manos, estamos aqui. Roupinha nova do Arthur aí, ó. Bonitão. Tá com a mão embrasada. Estrelinha ali de polícia. E, manos, a gente vai continuar a nossa campanha, beleza? Que tá muito insana. E, velho, eu falo todo o vídeo, mas... Eu falo todo o vídeo, mas eu vou falar de novo. A gente tem que arrumar um cavalo, mano. Eu tô muito afim de arrumar um cavalo. Eu acho que vai ser hoje, hein? Acho que vai ser hoje, hein? Mano, esse cara tá gritando ali. Deixa o likezão, galera. Se inscreva aí no canal também, se você não for... Se você não for inscrito. Ó, fazendo velório sozinho aqui, mano. Vou estilizar. Será que dá pra derrubar ele lá dentro? Foi mal, senhor. Foi mal, senhor. Bora que bora, meus parceiros. Tá na hora. Vamos pegar o nosso cavalo. Eu acho que a gente pode ir lá, hein, mano. Tentar laçar o nosso cavalo, hein, velho. Só que é longe pra diacha. É longe pra diacha, mano. É por aqui assim, mais ou menos, ó. Por aqui assim, mais ou menos. Será que dá? Vamos lá? Pra gente não ficar enrolando, procrastinando esse negócio o tempo todo? Vamos lá, então, mano. Vamos lá. Deve ser por ali. Depois a gente começa a missão. Vamos tentar trocar de cavalo, mano. Bora que bora. Chegamos na área aqui do cavalo, mano. Não procrastinamos dessa vez. Agora é achar o cavalo, né, velho. Será que ele tá por aqui? Ali, 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 ó. Ali, 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 ó. Dito e feito, mano. TANIAZ! Nossa, meu fôlego vai todo pra vala, mano. Muntei, muntei, muntei. Amança, amança. Domei, meu parceiro. Domei, meu parceiro. Mas é muito pequenininho, né, velho? Olha só. Domei. Boa. É meu, meu parceiro. É meu. Chega aqui, ô, ô, pedreis. Como é que eu tiro? Tira a cela. Peraí, pedreis. Peraí, pedreis. Brabo, hein? Ó. Você pode descansar segurando a base, blá, blá, blá. Brabo demais, mano. Vou até tirar uma thumb dele aqui, peraí. Tirei uma thumbzinha, ó. Eu tô sentindo frio, mano. Vem, cavalinho, vem. Vem que a gente tem que ir embora. Agora a gente tá de cavalo novo, meu parceiro. Falei pra vocês que nós não ia procrastinar hoje, né? E não procrastinamos, mano. Viemos aqui e pegamos o nosso cavalo. Esse aqui não é o único não, tá, galera? Tem, ó. Olha os passos que eu fiz, mano. Tá aqui na neve ainda. Esse jogo é muito perfeito. Tem outros ainda, mano. Outros cavalos que a gente pode tá domando aí, entendeu? Então, vamos continuar aí o nosso jogabilidade, que já já a gente encontra novos cavalos. Agora vamos direto pra nossa missão, mano. Pra gente não enrolar muito, tá? Chegamos aqui no acampamento, mano, com o nosso novo cavalo. Nossa nova égua, pra falar a verdade, né, mano? Que é fêmea. Vamos passar um coisinho aqui, ó. Olha, ó. Vamos ficar ali perto do irmão ali, ó. Igualzinho, mano. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Dois cavalos iguais. Brabo, hein? Vai até confundir agora com a qual. Bora fazer nossa missão, mano. Tem duas missões aqui. A gente pode tá escolhendo alguma das duas. A gente vai primeiro ali no... Acho que é o Dutch, é o Dutch ali, mano? Não sei. Geralmente o Dutch tem um D, né, mas só que... Parece ele, né, mas não é não. Vamos conversar com ele, com esse véio aqui, pra ver. Oba! É o Lenny. Just hunting for all this hillbilly gold that Dutch and Jose seem to think is out there, just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here, who think their war ain't never ended. A civil war? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckoned there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that? Maybe a nice stash of weapons. With just a bunch of crazies, Gardner? Exactly. Well, worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Okay. Bora olhar, mano. Bora olhar. O que que eles falaram? Eles falaram ali que tem uns caras que tão vendendo arma e tal. Tô ganhando muita grana. Então, o Arthur aqui, né? O brabo dos brabo, tem que ir lá dar uma olhadinha, né, mano? Tem que ir lá dar uma olhadinha pra poder ver se tem como a gente fazer alguma coisa aí, algum lance com essa parada aí, mano. Vai eu e o Lenny lá. Cavalhinho novo. Falei pra vocês, mano, que tava na hora já, né? De hoje não passou, né, minha rapaziada? De hoje não passou. Hoje nós tá aqui com o nosso cavalhinho novo aqui, ó. Puro sangue árabe. Beleza? E tem um pretão também. Puro sangue árabe pretão. Tá ligado? Puro sangue árabe pretão. Pô, galera, a Rockstar não anunciou já até as seis, hein, mano? Mas tem até o final do mês pra anunciar ainda, mano. Até dia 29 ali pra anunciar ainda. Vamos ficar na esperança aí que pelo menos uma logomarca saia, mano. Pelo menos ele postar uma logomarca, tá ligado? Mês que vem talvez poste o trailer, não sei, mano. Tô ansioso, mano. Tô ansioso pro GTA 6, viu? Dependendo de como que vai tá meu dia a dia do trabalho aí, mano. GTA 6 vindo até, eu tenho coragem até de voltar, mano, com as séries. Já pensou? Mas aí isso aí não é promessa não. Isso aí depende muito de como que eu vou tá, né, velho? Atualmente eu tô trabalhando muito durante o dia, então não dá, tá ligado? Pra poder fazer série, mano. Não tem tempo pra isso, tá ligado? Ainda mais agora com uma filha. Ajuda muito minha esposa ali com a minha filha e tal. Trabalho o dia inteiro, então gravar série é complicado. Porque pra quem não sabe, né, mano, série é o quê? Série a gente gravava cinco pessoas ali, mais ou menos. Aí eu gravava, tinha cinquenta minutos, né, pra gravar. Aí depois eu tinha que ajudar o outro, tinha que ajudar o outro, tinha que ajudar o outro, tinha que ajudar o outro. Então, tipo, mais de cinco, seis horas ali, até sete horas do dia perdido só pra gravar série, mano. Se tivesse uma galera, tá ligado? Tipo, vamos supor, uma galera trabalhando ali comigo pra gravar o meu episódio e saísse fora, aí seria mais vantagem. Mas não tem, tá ligado? Tentando fazer teste com várias pessoas e não deu, mano. Nós vamos querer estrategizar um pouco, antes de se derrubar. Claro. Eles dizem que encontram o antigo batalha e continuem a seguir. É, eu já estive aqui antes. Eu posso ver a arma de guerra civil e a arma de guerra civil. Mas onde são as guardas de guerra civil e a arma de guerra civil? Vê aquela igreja lá atrás? Eles deveriam usar como uma porta. Eu ouvi que tem menino indo entre aqui e a grande casa todo dia. E aí? E aí? E aí? Imagina se estivesse se acertado em uma luta como essa. É, eu não me importo. Bagulho aqui, eu acho que vai ferver, eu acho. E aí? Parece que não tem ninguém, né? Tá escrevendo? Pô, desenho. Ei, você viu algo? Desenho? Olha o bagulho. Para voltar para o cavalo, mano. Volta para o cavalo. Tá vindo gente aí. Cheio de dinamite, ó. Ah, não era para puxar a arma, mano. Droga, véi. Bora de novo. Você ouviu isso? Alguém está no traque. Minhas vendinhas caíram. Vamos ver onde ele está indo. Que isso, mano? Nem puxei a arma agora. Deixar o Lenny na frente, mano. Que eu estou sem paciência já, hein? Estou sem paciência já, hein, Lenny. Na moral. Vai na frente você aí, meu parceiro. Porque senão eu vou explodir essa carroça aí na dinamite. Aí, ó. Vamos manter distância. Essa distância aí dá para o cara ver, né, mano? Eu vejo algo no final da avenida, entre os árvores. Pode ser isso. Pode ser. Keep it steady. Ei. Big plantation house. Must be shady bear. I reckon we can leave our mouth up there, off the trail. Vem aqui, cavalo. Se esconde aqui, ó. Beleza. Espero o Lenny. Lenny! Cheio de explosivo, mano. Hey, move that scope over to the right. Down by the road? We'd do well to draw them into one spot if we're gonna make a pass of this. What else? I know dynamite crates when I see them. We got something, right? Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Well, you could go down there acting friendly 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 with these folks just draw them into one spot and I'll start shooting. Well, that might be the dumbest idea I've ever heard, but hey, I'm always up for a performance. Você vai lá, então? Uh, today is a fine and fabulous day. As all days, and so may it be. Praise be, my people. What do you want? Praise be, my people. Praise be. Now, I come in peace to discuss the merit of glory and interest you in eternity. Praise be, my people. Don't overdo it. Now, uh, are you? Have you? Come on, let's go. Got a look at the stomach. Wait, my people. Oh, what are you saying? O que é isso? Foi todo mundo de ralo? Ei, isso poderia ser promissor Olha a velocidade do Lenny Eu não deixo aqui até saber que temos algo Aqui, vamos lá Este é full of new rifles We can sell those, right? We sure can, we'll check the rest later Now, come on, let's go Let's go, let's go, get this back to camp Yep Yep We need to get these back Come on Com certeza ele é vingente, né mano Os caras são doidos, né? Se alguém atirar nessas dinamite aqui atrás We can't keep it together Hey! Stop! What's a black fella doing coming out of Shady Bell? In one of our wagons We was doing some business with your brothers back there You don't look like any kind of folk We deal with You look just the opposite The goddamn pair Opa, a vaga a todo mundo I'm looking, ok? I can't see anyone chasing us Eu deveria pensar que nós saímos fora da luta, de modo que eu falo. Senhor, oh Senhor. Você fez bem. Nós fizemos. Vamos lá para o campo antes de dizer algo assim. Eu sei que Sean está trazendo muito tempo. E eu queria... É bom ter algo para mostrar como isso. Sean é um gato de voz de voz. Não se preocupa com o que Sean faz. Ei, eu gosto dele, sabe? Então, eu acho que é meu melhor julgamento. Só que você se preocupa com você. Ele não estava no Leviticus Cornwalls com a mim. Nós tivemos que pegar ele fora do Blackboard. Mas... Não tem nada mais nada. Eu e o Dutch, e todo mundo que contamos. Nós sabemos o que você faz para essa ganga. Nós sabemos. Seja bem. Você vai começar a ver as coisas mudanças para você. Ok, então. Ok. Obrigado, Arthur. Bora aqui, bora. A rocinha é cheia de arma para nós, hein. Cheia de arma não, né, mano? Quatro fuzil. Os caras arrumaram uma treta aí por causa de quatro fuzil, mano. Quatro rifle, né? Complicado isso aí, viu, meu parceiro? Tem que arrumar umas brigas maiores, viu? Tá arriscando a vida à toa. Vamos lá. Cavalinho novo aí, ó. Alfa, Lenny, vem de volta. Um carcano, é isso? Um carcano, eu acertei a boa, viu? Ferrolho. Ah, mano, eu queria um rifle carcano, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Tem um pessoal aqui, ó. Bugou, tô conseguindo correr. Tem um pessoal aqui que tem mais uma missão aqui. A gente vai completar essa missão aqui, mano. Abigail, será que é pra ir lá com o filho dela, mano? Pra algum lugar? Good morning, good morning. Vamos ver aqui o que ela quer. Ei, Arthur. O que está acontecendo? José e John estão procurando você. Eles foram para o Stash Moon, disse que você sabia onde era. Eles estavam planejando uma visita para o Breithwaite, mas John precisa fazer algo para o Dutch agora. Então, José quer que você se juntem com ele em vez. Parece que tem muito acontecendo. Você está dizendo para mim. Ok, obrigado. Bora. Pensei que era com um molequinho ali, mas não é não. Deixa eu montar aqui. Cadê esse cara, mano? Esse cara não está aqui, não? Vou montar no cavalo aqui e vou partir, mano. Os cavalinhos, tudo comendo aí, ó. Já era para ter... Já era para ter por nível 2 já esse cavalo, hein, velho. Ó, apareceu mais missão ali na hora que eu saí, mano. Mas tem que vir nessa daqui. Nossa, quase que eu caí, velho. E aí, Arthur. O que você está fazendo? 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 Eu não tenho uma mercado para isso. Eles conseguem fazer. Eles devem ter alguém para vender isso. O que você está se divertindo aqui. Eu acho que nós vamos nos dar um negócio. Ah, eu entendi. Você e Dutch estavam apenas fazendo o seu cargo quando você requisitou ele. Agora eu estou fazendo o meu. Ok, eu tenho que ir agora. Eu vou deixar vocês caras, too. Boa sorte. Obrigado, John. Nós nos vemos mais tarde. Dutch pediu ele para olhar algo para fazer com os braithwaite horses, eu acho. Ah, ok. Ok, vamos para o braithwaite. Você conhece o braith? Sim, eu estive lá. O Monshine que a gente roubou aí, mano. A gente está indo vender agora. Rapaz, esses caras são pilantras mesmo, né, velho? O tempo todo fazendo malandragem, velho. Olha essa mansão. Na moral, essa é a entrada mais linda que tem no jogo, mano. Olha essas árvores. É a entrada mais linda que tem no jogo, mano. O pessoal tem muito dinheiro aí, viu? E aí. Eu estou, bem, ajudando eles. A mente se desculpa. Você acha que eles são de uso? Não sei. Eles não parecem muito envolvidos com o resto disso, mas... Talvez. Tchau, senhoras e senhores. Como você está? O que está na frente lá? Moonshine, meu bom amigo. Pode ter uma palavra com o homem da casa? O homem da casa é uma senhora. Senhora Catherine Braithwaite. Posso falar com ela? Eu quero discutir uma oportunidade de negócios. Eu quero dizer que não tem problema. Não tem problema. Você pode me atirar se eu for. Ok. Ok. Ela está na casa. Bora. O dono da casa é uma dama, ele falou. É uma mulher, mano. Vamos ver se ela vai querer fechar negócio com a gente, hein? Olha essa casa, mano. Nossa senhora, velho. Acabou que tinha muito dinheiro, hein? Na época, hein? Olha o lugar, mano, que o pessoal tem. O que você quer? Acabou algo. Out nas ruas, pensou... Pensou que talvez você está no mercado por isso. Por quê? Alguma liqueira? Eu não estou no mercado por aquilo que já está em mim. O jeito que nós vemos, é o nosso. Mas com a gente possuindo isso, e eu chequei tudo por tudo. Para a vida de mim, eu não consegui ver seu nome nisso. Oh... Relax, eu não estou aqui para roubar você. Parece que é fácil. Quero fazer um negócio. Quero fazer um negócio. O que você vende essa coisa para? Um dolar por uma pauta. E dê-nos 50 centavos. É já o nosso. Olha isso como uma recompensa para encontrar a propriedade. A alternativa é, nós vamos vender em algum lugar de outro. A alternativa é, você se derrubar. Agora... Quem quer ser derrubado por uma pauta ou duas de liqueira? Pagá o homem. Pagá o homem. Pagá o homem. Agora você pode me fazer um favor. Tem um extra de 10 dólares, se você fizer. Pegue as coisas nas ruas, heada para a taverna, rodeado pelo Sr. Gray, e entrega as coisas para liberdade. Mãe! Pagá agora! Eu acredito que eles chamam isso uma experiência promocional. Ha! Como você deseja, madame. Os garotos voltam em algum momento e me digam como você conseguiu. Nós vamos pagar um pouco de privado. E o xerife é o Gray, né, mano? É da família Gray. Ela comprou a carroça de cachaça de Monshine. E ela vai oferecer tudo de graça lá na cidadezinha do xerife Gray. Só para chacotar com a cara dele, mano. Olha lá. O saloon e o Rhodes. Mano. O pessoal que tem dinheiro é abusado, né, mano? Esse pessoal que tem dinheiro. Tipo... Eles brincam mesmo, mano. Tá certo. É isso aí, mano. Quero manter o seu esforço para ir atrás de gães. Gães como nós. Sim. Isso não me surpreende. Sim. Ok. Isso pode ficar mal. Você e o Dutch já tem... O que está acontecendo na cidade com o xerife? Ah, Sr. Gray. É isso aí. Agora... Estamos... Nos... 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 Nós precisamos de algo. Eu não estou jogando, Dressa. Você sabe como eu me sinto sobre isso. Claro que você não. Você... 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 Você é um esforço! Só... Olha... Desculpa... E mantenha自stos assim. Você mesmo pode só fazer isso, Arthur. Ah, que eu tenho que... �は? 져 a usar essa caixa! Tive um g sibut... Com a sua fonte sua linha... Com certeza, só um pouco... Park dad de uma fricção... K度, sua, boa de hoje. Que Decide... E você... Segui... Você não pode falar. Chegamos, hein? Bebida de graça pra todo mundo Já pensou? Eles seriam espertos se eles chegassem aqui e vendessem mais barato ainda Eles iam ganhar dos dois lados Já que eles são pilantra Ô cachimbo Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab two cases of that stuff and follow me Gentlemen! 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 Cripe the town you have here! We just rode in from up north! Hey! Hello! Hello, I'm Melvin! This is my brother Fenton! Don't mind him, don't madden him! He's turned idiot! Killed our mother, but it weren't his fault How'd you boys, how'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you We're in the new trade of advertising Which is an American art form about Insuring people by the correct things I don't know One more dollar Says give us half an hour What harm can we do in half an hour? Go along now! Enjoy the money! Come along, Fenton! Let's hand out the liquor Gentlemen! 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 My name is Melvin! That's my brother Fenton He's a bit funny But boy, can he pour drinks back By the next 30 minutes The drinks in this here bar In this here town Are entirely free! The only rule is that you gotta drink them So hurry up for no tent to work Don't get him mad, though His mama made him mad And we buried her Poor thing! Now come up to the bar, everybody Come on, fellas It's your next day I'm ready for business A gift Mounted It's a sin I'm not going to give to our sin But I should give to our sin Let's keep him coming It's ok, Grr Hold on! Let's keep him! Go drink, I'm coming! Don't be shy, boys! Don't be shy, it's the end of opportunity! Ha ha! Olha os pessoal levando os bagulho embora, mano. Olha os caras tudo doidão. Olha os caras doidão. Olha os caras doidão. Ué, apareceu mais? Ah, você também? Toma no ouvido. Olha os caras doidão. Olha os caras doidão. Bora que bora, doidão. Olha os caras 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 doidão. É, meu parceiro. Vão roubar as duas famílias, hein? Essa história tá ficando cada vez melhor. E é isso aí, rapaziadinho. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Muito obrigado quem ficou até agora. Quem ficou até agora, comenta aí. Arto Caçador de Cavalo Que eu vou saber que você ficou até agora Beleza? Muito obrigado a todo mundo E é isso aí, tamo junto É nóis, se inscreva pra não perder o próximo episódio aí Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri